Esse aqui é o rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft Hum, chegou, hum Ai meu Deus rapaziada, meu Deus, que introdução foi essa, mas fala aí pessoal, eu sou Lúcio e estamos de volta pra mais um vídeo nesse canal E rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, o que mais que tem que fazer mesmo? Sei não, mas comenta aí ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no meu canal, pra me ajudar também, que vocês, como eu falo pra vocês Que atividade aqui tá difícil, então se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí, sugestão de vídeo, deixa o like E não se esqueça de me seguir no Instagram, que eu não consigo terminar em Guastelli E, olha quem que tá indo embora, passa o carro, se assusta, vai pra dentro, vai Não, safada E bom rapaziada, vocês viram, eita Vocês viram que no último vídeo, eu tinha falado que passou um tornado aqui nos Estados Unidos E eu até entrei nesse tornado E bom rapaziada, eu não mostrei o que que aconteceu de verdade depois daquilo Porque né, tava acontecendo naquela hora E bom rapaziada, caiu, chegou a cair algumas árvores Mas eu não fiquei sabendo se alguém se feriu, algo do tipo Graças a Deus aqui no condomínio não aconteceu nada demais Tá tudo safe, tá tudo limpo Como vocês podem ver, tá tudo tranquilo Bora abrir aquela caixa lá, que eu sei que vocês estão curiosos E rapaziada, só pra falar pra vocês Tá vindo um animal novo aí em breve Inclusive, comenta aí embaixo o que vocês acham que é Para abrir a caixa, né, já enrolei demais E bom rapaziada, vão comentando aí o que que é que vocês acham que tem dentro dessa caixa Se tiver aparecendo endereço, algo do tipo Se bem que todo mundo já sabe onde eu moro Mas eu vou tá pedindo pro Dexera, tá borrando aí Dexera, ah, já sabe né Mas enfim rapaziada Como vocês podem ver, a caixa é da Petico Que é onde eu compro meus animais E não, não tem nenhum animal ali dentro Até porque né, faz três dias que essa caixa chegou E eu fiquei com preguiça de gravar pra vocês Na verdade tá pensando que gravar Mas enfim, se o animal tivesse ali já três dias já né Não tava bem Mas, quem vai ajudar a gente a fazer esse unboxing hoje Dessa caixa Vou dar o nome dessa caixa rapaziada De caixa, é... Tem a Deep Web, vou chamar de... Não, Pet Web já não... Caixa da Deep Web Animal rapaziada Bora ver o que é que vem rapaziada Nessa caixa Que veio da Deep Web Animal rapaziada Será que vai vir algum animal falecido aqui dentro rapaziada O que que vocês acham que deve vir dentro dessa caixa Que veio da Deep Web rapaziada Sim, essa casa... Essa casa... Essa também pode ser da Deep Web Mas essa caixa rapaziada Viu direto da Deep Web Ou seja, vai ter algo de ruim Vem dentro dessa caixa Inclusive, como vocês acham que pode ter de ruim dentro dessa caixa Então bora pegar a faca né Inclusive rapaziada, se você é menor de idade E vai abrir alguma coisa Faca estranha Pra que que isso aqui serve? Se alguém souber pra que que essa faca serve Comenta aí embaixo Mas rapaziada, como eu tava falando Se você é criança e vai abrir alguma coisa Peça ajuda pros seus pais Porque faca não é brincadeira Faca não é pra criança Bora passar a faca aqui ó Espero que não explodem nada Porque como vocês sabem Veio da Deep Web né Bora, vamos passar a faca aqui Achou que ia passar em cima dele né Vocês são tudo aí Fala nada pra vocês Vai lá Olha o que que tem dessa caixa aqui rapaziada E bom rapaziada Consegui abrir a caixa aqui E só deixa eu pegar um negócio aqui Pera aí tá rapaziada Que essa caixa veio da Deep Web Calma aí viu rapaziada Que a caixa veio diretamente A caixa ó Peguei um pão Um pão não Croissant aqui Essa caixa rapaziada Ela veio Ó é um pão tá É um pão não É um croissant Croissant E bom rapaziada Agora tá o momento Da gente abrir essa caixa Rapaziada Ó Pusei do outro Mas enfim rapaziada Bora abrir essa caixa Que veio da Deep Web Então no 3 hein Rupem os tambores hein 1 2 3 E Ó já começou Eu acho que eu deveria estar usando máscara Vou pegar uma máscara Já volto com vocês rapaziada E bom rapaziada Eu botei a máscara aqui Porque vai né Que alguma coisa voa no meu rosto E eu não quero né Que esse rostinho lindo Seja danificado Por causa de uma caixa Animal Que veio da Deep Web Rapaziada Inclusive eu deveria estar usando luvas Mas eu não vou usar Porque É a minha mão Não tô ligando pra minha mão Tô ligando pro meu rosto Mas enfim Como eu falei Tem um negócio muito estranho ali rapaziada Olha É mole rapaziada Mole não né Ele murcha Parece aquele croissant Que eu tava na mão Ué Mas é o croissant que eu tava na mão Vocês lembram Rebobina aí Dex Rebobina aí Vocês lembram que tinha um croissant Que eu mostrei pra vocês Além da caixa ser da Deep Web Já não ser um negócio muito legal A caixa ainda é mágica Que pegou o pão Da minha mão Aí eu gostei Mas enfim rapaziada Brincadeiras à parte Essa caixa aqui Não veio da Deep Web Vocês podem ficar tranquilos Como vocês podem ver Tem bastante coisa de animal aqui E cara É só isso Não tem nada da Deep Web Se você achou que tinha alguma coisa da Deep Web Eu recomendo você ir pro psiquiatra Mano Psicólogo Hospício Eu recomendo também Né Mas enfim Vamos usar pra vocês O que eu comprei No site da Petico Que entregou aqui em casa Então bora pro box Aqui nós temos terra Rapaziada Assim nós temos areia Substrato Pros meus animais Rapaziada E o que que nós temos aqui também Olha isso Não Mostra isso aqui de novo Temos comida Para os meus geckos Rapaziada Olha só Que legal Eu tenho dois geckos Desse Quem sabe Não vem mais por aí E olha só Rapaziada Uma lâmpada Olha só Uma lâmpada Pra você Toy E olha só Toy Você tá na capa Cara Olha só Rapaziada Tá na capa Eu virava Que isso aqui É na maior Isso aqui tem uma coisa Eu também Isso aqui Que você vai ter na maior E galera Olha só O mais legal Que eu comprei Nossa Babé pesado Mesmo Olha só Rapaziada Isso aqui Eu comprei Pra minha iguana Como vocês podem ver Eu não tá mostrando nada Ali que é pra iguana E não sei o que Mas Isso pode ser usado Pra minha iguana Que inclusive Eu não mostro Faz um tempinho Ela aqui no canal Vou mostrar pra vocês Que faz um tempinho Que eu não mostro Ela pra vocês Rapaziada E quando eu não mostro Algum animal aqui E vocês acham Que o animal Partiu dessa Pra melhor Sendo que eu falei pra vocês Que sempre quando Um dos meus animais Partiu dessa Pra melhor Eu sempre vou mostrar Pra vocês Agora o problema É achar Bom rapaziada Deu uma cortada Aqui no vídeo Porque eu procurei 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 E não achei ela E como vocês podem ver Tá né Literalmente Arrebentado Eu não sei Se foi a Pipuzi Pelo jeito Foi pelos buracos Que não sei Não tem como eu saber Quem que foi Mas Como vocês podem ver Tá aberto Eu juro pra vocês Que eu achei Que a Pipuzi Havia feito Alguma coisa Com a iguana E bom Pipuzi tá ali Como vocês podem ver Faz um tempinho Que eu não deixo Ela sair pra fora E hoje eu deixei ela sair Pode ter sido Por isso que ela pode Ter feito aquilo E cara Vocês vão perguntar Isso a iguana Vou mostrar pra vocês Eu tomei um susto Olha onde a filha da mãe Tá gente What the fuck Olha onde a filha da mãe Da iguana tá Filha como é que eu vou Te pegar aí filha Rapaziada Onde tá a iguana E vai chover forte E a filha da mãe Tá ali ó Eu olhei e falei Caraca Tá tendo uns calangos Diferenciados aqui Dentro de casa né Mas enfim Mostrei a iguana Pra vocês Aquela pedra É pra ela Porque pra quem não sabe Vai uma informação Pra vocês A iguana quando ela come Você bota o cálcio Ela precisa de algo Precisa de uma Fonte de calor Pra tá digerindo Um negócio assim Pros ossos Desse animal Que né Cálcio É pro osso Por que? Porque rapaziada Esse animal Se ele não come cálcio Inclusive quase todos os lagartos Se eles não comem cálcio Os dedos deles Começam a ficar todo torto Não só os dedos Mas os ossos deles Começam a ficar torto Eles precisam muito De cálcio Já tem até o título do vídeo Minha iguana Fugiu Olha lá Valeu guaguã Você deu o título Pra mim Minha filha Tá com bônus Comigo hein Ganhou um presente Hoje viu Aproveitar deixa né Vai enfim rapaziada Vamos pegar ela ali Vamos mostrar pra vocês Eu pegando ela Pra né Dar 10 minutos de vídeo Porque Inclusive rapaziada Se meus vídeos Não derem 10 minutos Assim de vídeo normal Eu vou tá pedindo Pro Dex Eu acho que Acho que essa cadeira Eu acho que não vai alcançar Mas como eu tava falando rapaziada Inclusive Se meus vídeos Não derem 10 minutos Eu vou tá pedindo Sempre pro Dex Tá deixando uma tela preta É Pra dar 10 minutos Se for boa ideia Se não for lá Não bota Mas enfim Agora bora pegar Essa meninona Meninão Meninona Oi Onde você tá Jogando as aranhas Nenhum cara Oi Não sei se deu pra vocês verem Bom rapaziada Vou tá pegando ela aqui Já volto com vocês Porque né Vai dar um pouquinho de trabalho Que essa cadeira aqui Não deu conta Mas Pegar ela aqui Já volto com vocês Bom rapaziada Consegui pegá-la aqui Mas eu reparei Eu não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ó Tentava mostrar sem aquela pulha Não sei se vocês estão vendo ali ó Mas na lateral dela Vocês estão vendo Que tem uns negocinho branco aqui assim né E eu tô achando isso muito estranho Por quê? Se fosse pra ela descascar a pele Ficaria branco normal Mas pelo que eu tô vendo Eu tenho uns pontinhos vermelhos Cara E isso no rap Deixa eu que eu saiba É um negócio muito legal Vou tá falando com Outro youtuber Que inclusive Vou recomendar o canal dele pra vocês Que ele tem muito mais animal que eu E faz os vídeos muito mais informativos Se você quer um vídeo informativo Sobre esses tipos de animais Vai no canal dele Que é meu zoológico E se inscreve lá e fala Que veio por mim E bom Vou tá conversando com ele Pra ver o que que aconteceu com ela E se for algo mais sério Vou tá levando ela Pro veterinário E eu gravo pra vocês Já é mais um conteúdo Não é um conteúdo que eu queria gravar né Porque o animal não tá bem Mas acontece Mas já tem o título do vídeo Que minha iguana fugiu E deu trabalho pra pegar aí minha filha Ainda tentou moda Não sei se vocês conseguiram ver Ela abriu minha boca Mas né E bom rapaziada Já deixei ela aqui As vezes eu deixo ela solta aqui no meu quarto Porque aqui tem várias lâmpadas também As vezes ela fica debaixo da lâmpada Meu Deus Mas parece o Homem-Aranha Véio Olha o rapinho dela Olha o rapinho dela Olha lá E bom rapaziada Se vocês souberem O que pode tá acontecendo com ela Comentem embaixo Provavelmente Até eu postar esse vídeo Eu já vou ter resolvido isso Mas Mesmo assim Coloquem E bom Bora mostrar E explicar pra que que serve cada coisa ali E quanto que custou tudo aquilo Que no Brasil Eu vou falar pra vocês Que ia dar uma fortuna Então Bora lá pra baixo Que bom Como sempre né O outro sempre sereno Tranquilo Olha lá Que bom rapaziada Pra que que serve cada coisa aqui Essa lâmpada Nada mais Nada menos Do que é Pra imitar O sol Que é de onde Do deserto Que esses carinha vivem Isso aqui serve Tanto pra tartaruga Serve também pro Serve pro Camaleão Mas ele precisa de uma De um watts menor Porque esse aqui é 100 watts É bastante pro camaleão Serve pra iguana Também E como vocês podem ver Eu comprei esse aqui Que é bem diferente Porque esse aqui É pros guecos Rapaziada Olha só Eu jurava pra vocês Que era maior Mas pelo que eu vi aqui Não é nem um pouco Mas enfim Pra que que serve cada coisa Mas pra saúde dos animais Eles precisam Eles precisam dessa lâmpada Aqueles animais Ali Inclusive Porque Se eles não tem Uma fonte de calor Eles não se mexem Eles ficam parados Literalmente Rapaziada Eles ficam estáticos E vocês tão vendo ali Ele passa dias e dias Até ter uma fonte de calor Porque a fonte de calor Ativa Eu esqueci como é que fala Mas como se ativasse A adrenalina dele Não sei mais Ativa o sangue Um negócio assim Tá rapaziada Ativa um negócio nele Que deixa ele mais Alegre Literalmente Alegre É pra esse caso Lampada serve Isso aqui como eu falei Pra vocês é o substrato Pra mim tá colocando Pra minha tarântula Posso tá colocando Pra iguana Posso tá colocando Também pros camaleões E tem também Comida pro Gecko Porque né Digamos que esse carinha Aqui come demais E as vezes acaba Não sobrando Pra esses carinha aqui Esses carinha né Você deixa a comida ali Ele vai comendo E Pipuzzi Faz um tempinho Que se não aparece aqui No canal Pede pra rapaziada Deixar o like E tem que fazer o que? Se inscrever? Aí rapaziada Aí ó Pipuzzi pediu Não tem como negar E como eu falei pra vocês Tem essa pedra aqui também Que nada mais Nada menos Que é pra iguana Pra esquentar ela E pra fazer né Calço entrar no osso dela E blá 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 E é isso E bom rapaziada Vamos ver Se tem mais alguma coisa De demais Pra mim gravar pra vocês Como eu falei A meta é 10 minutos de vídeo Que né Falaram que aí no Youtube É melhor quando tem 10 minutos Que aí divulga pra mais pessoas Então né 10 minutos 10 minutos Se não der 10 minutos de vídeo Vou pedir pro Dex Como falei pra vocês Tá deixando uma tela preta Pra dar 10 minutos Porque nós é desse Mas enfim rapaziada Se acontecer mais alguma coisa hoje Não segue gr Compete COion Chorri mein talk Eu já soube Meus Minha Comenta aí embaixo que vídeo vocês querem que eu faça na rua, eu também tô pensando, eu vi muitos de vocês comentando isso. Vídeos de desafio. Sim, rapaziada, eu vou começar a fazer vídeos de desafio. Então, comenta aí embaixo. Mas, rapaziada, não vem fazer aqueles comentários babacas do tipo, ah, eu te desafio a jogar essa gata no lago. Ah, eu te desafio a botar essa iguana com sua gata e não sei o que. Rapaziada, falem desafios que não vão prejudicar vidas de terceiros. Se você não entende o que é isso, não vai prejudicar nenhuma outra pessoa ou um outro ser vivo. que se você comentar esse tipo de coisa, eu não sei se dá pra bloquear aqui no canal ou silenciar, mas se der, eu vou estar fazendo isso porque você vai estar sendo babaca. E olha a outra que tá disfarçando e me bora pra passar lá dentro. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Deu simplesmente ligar a câmera e começar a falar com vocês e depois eu penso numa ideia de vídeo. E não se esqueça de me deixar sugestões de vídeos aí embaixo. E, bom, até o próximo vídeo. Valeu. E, rapaziada, calma, que eu sei que muitos de vocês estão pedindo pra mandar salve aqui no canal. E eu vou voltar com esse negócio de vocês mandarem salve aqui no canal. Eu dei uma paradinha com isso porque tava difícil achar a gente pra mandar salve porque na hora que eu vou ligar a pessoa fala que tá com vergonha. Mas, enfim, assunto é outro vídeo. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você é novo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou. E aí